Antes de começar totalmente esse vídeo, quero falar o seguinte pra você. Cara, não fale assim, ah cara, na minha cidade eu não consigo vender esse tipo de serviço. Na minha cidade eu não consigo cobrar o valor que tem que ser cobrado pra fazer uma limpeza na moto desse jeito que você está falando, alemão. Então, cara, vou falar uma coisa pra você, na tua cidade tem o chocolate que você chega no mercado lá e você paga oito reais a barra, não é verdade? Cara, não é gostoso o chocolate? É bom, é o valor do chocolate, é o valor que todo mundo paga no chocolate. Agora, na tua cidade, eu vou falar, vou até fazer uma propaganda aí que não tem nada a ver, mas na tua cidade provavelmente deve ter a Cacau Show, não tem? Vai comprar chocolate de oito reais lá na Cacau Show, você vai sair com um bombom desse tamanhinho assim, ó. Cara, qualidade, não é a venda que você vende todo dia, entendeu? Não vou falar pra você que você vai vender uma limpeza de moto assim todo dia, só que na hora que você tiver a tua clientela, todo dia você tem serviço, todo dia você vai ter serviço no valor que você está querendo cobrar. Porque você selecionou o seu cliente, certo? A intenção nossa, cara, não é pegar a pessoa, não estou desmerecendo ninguém, cara. Quero deixar bem claro isso, bora, eu tenho um moto de amigo meu aqui que tem moto, trabalha de moto, né, são todos parceiros nossos, mas é a moto do dia a dia, cara. Ele não vai pagar duzentos reais pra limpar a moto dele, porque ele usa todo dia, entendeu? É o brinquedo, é que nem essa aqui, cara, essa XJ6 que está aqui, o cara não trabalha com a moto, ele tem a moto pra brincar. Então, ele quer ver o brinquedo dele bonito, top. Então é assim, cara, não fale que tua cidade não vão pagar o que você quer. Você está indo atrás do cliente errado, certo? Você tem que direcionar o teu negócio, você tem que direcionar pra quem você quer, certo? E a pessoa vai achar você lá, ele vai chegar no telefone lá e procurar, cara, eu quero uma limpeza diferenciada na minha moto. Vai cair em você, sabendo fazer isso aí, é isso que acontece. Beleza? Então acompanha esse vídeo aí, cara, que nós estamos aqui com o Rogério de Indaiatuba. São Paulo, né, e está fazendo o curso com a gente aí. Voltando ao assunto aí que eu falei pra você, né, que às vezes a gente acha que na cidade da gente não tem um público certo. Cara, você já pensou se a BMW pensasse desse jeito? Vamos falar na BMW. Por quê? Porque tem cidades aí no Brasil que tem 12 mil, 18 mil habitantes. Não tem uma concessionária BMW. Mas nessa cidade tem um cara que tem a BMW 0KM. Ele foi buscar em outra cidade. Cara, o cara quer sim, ele quer qualidade. Ele quer ser diferente. Ele quer isso daí. Todo mundo quer isso daí. Então é assim que funciona. Se você montar o negócio certinho, se você trabalhar certo, esse pessoal vai procurar você com certeza. Bom, primeiramente nessa moto aí, nós vamos fazer a parte da limpeza no tanque dela, né, porque é a única parte que eu digo pra você que pode ser polida, né, porque ela tá, ela é uma moto ali que o tanque somente que ele é pintado, original de fábrica. Então a gente vai fazer a parte da limpeza primeiramente e daí o Rogério vai polir o tanque e espelhar ele pra depois nós vitrificarmos ele. Só que a vitrificação vai ser feita por último, certo? Porque primeiro a gente vai limpar a moto na sequência, deixar ela toda preparada pra daí nós aplicarmos o Cadillac, o Defensa. Certo? Essa moto vai ser vitrificada com esse produto aí. Então acompanha o vídeo, cara. Se você quer montar a tua empresa de teste automotiva ou moto, a Tudo Brilhando é o lugar correto pra isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que se você quer se especializar em vapor, a Tudo Brilhando é especializado em ministrar curso a respeito disso. Isso aqui chega a 200 graus, meu irmão. Ó. Então é assim, né? É qualidade em limpeza, parte de desengraxantes e tudo mais, tudo build agradável. É isso daí. E aí, acompanha o vídeo aí, cara, e procure o contato aí que você fala com a gente. E aí, olha só. 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 Chegou a hora da proteção da moto Cara, proteção é assim Nós vamos vitrificar ela Os vitrificantes que eu ensino aqui Certo? Você pode vitrificar essa moto aqui 99% Só os pneus mesmo que você não vai vitrificar Só que eu vou deixar o negócio bem claro aqui Você tem que saber fazer, meu amigo Não adianta você pegar, comprar o vitrificante E não entender nada E ir aplicando na moto Cada um tem uma característica Cada um é um jeito de aplicar Cada um tem a sua cura Tem a sua ancoragem no verniz Aonde você vai aplicar Então não compre vitrificando E saia aplicando aí Porque se der problema na moto, meu amigo Infelizmente você vai ter que arcar com o prejuízo Então eu vou aplicar aqui O Cadillac O Defense Que é o que eu trabalho aqui É um produto muito bom Realmente, cara A durabilidade é muito longa Sabendo aplicar MOTO FINALIZADA MOTO FINALIZADA MOTO FINALIZADA MOTO FINALIZADA Rogério já foi pro hotel Ficou de cara com o curso Cara, o que eu falo, né, cara Isso é importante até pra mim Eu digo, né Porque a pessoa vem E acha legal E, né Incentiva Tanto ele como a gente Vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou a moto Pronto Ó o brilho Cara, isso aqui é proteção, ó Sequinho Não tem nada grudento Pegajoso Melecado Não gruda poeira Não gruda sujeira A moto ficou Muito bonita Parabéns, Rogério Isso que eu falo pra você Veio de Indaiatuba Fazer o nosso curso E o resultado é esse aí, ó A parte mais legal Dessa máquina É isso aqui, ó Dá uma olhadinha agora aí Você que quer comprar Um Ajeto e Vata Se inscreve no nosso canal, cara Clica no sininho Vem fazer o curso Fica tudo brilhando Vem montar tua empresa E trabalhar pra você Faz com a Rogério aí Veio de São Paulo Vai voltar Tá voltando Com conhecimento legal Logo, logo Vai tá postando aí Nas redes sociais O serviço dele Do estúdio dele Valeu, rapaziada Obrigado por curtir Nossos vídeos aí Muito obrigado A você que tá se inscrevendo No nosso canal também Cara, isso aí Dá pra ver Que a gente tá fazendo o negócio certo Valeu Tchau!